Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead Boy Delight pra gente usar mais um modzinho aqui E como está dizendo no título e na thumbnail, vamos jogar com o Heisenberg Mas antes de eu mostrar a skinzinha dele aqui, quero falar pra vocês que amanhã vai estar saindo a DLC Se eu não me engano amanhã vai estar saindo a DLC do Resident Evil E eu vou estar abrindo uma livezinha sim na Twitch amanhã assim que sair a DLC, beleza? Então acho que vai sair ali pelas 1h da tarde mais ou menos Então já vou estar abrindo mais ou menos ali por aquela horinha, tá? Assim que sair a DLC vou estar abrindo uma livezinha Então quem quiser seguir na Twitch, pessoal, link na descrição, dá um follow lá Lá pelas 1h, quando estiver saindo ali a DLC vou estar fazendo todo o processo de atualização do jogo E vou estar jogando quem quiser jogar junto sobre a event lá e tudo mais, trocar uma ideia Cola lá na Twitch que eu vou estar fazendo uma livezinha amanhã lá na Twitch, beleza? Bom, vou mostrar aqui sem mais enrolação o nosso mod do Heisenberg Que está por cima do Ace Viscount, velho Deixa eu tirar minha facecam pra vocês poderem ver melhor Olha isso daqui, mano, olha isso Tá aqui então o Heisenberg Mano, ainda tem alguns bugzinhos sim Ainda tem algumas coisas que não estão se encaixando 100% perfeitamente Mas tá aqui um dos melhores, se não for, na minha opinião, o melhor personagem em termos de carisma No Resident Evil Village, cara Eu gosto muito da Dimitrescu também E se vier um mod pra ela, cara, com certeza Mano, imagina a Dimitrescu com 2 metros de altura lupando um killer aqui Mano, pelo amor de Deus, velho Buildzinho é padrão que eu vou levar pra ele aqui, certo? Dead Hard pra gente conseguir chegar numa pallet, uma janela Estender um pouquinho mais o looping Levando aqui um DSzinho, caso a gente precise o killer dê aquela focada de fato, né? Um DSzinho nerfado, mas ainda assim eu gosto de usar ele de vez em quando Tô levando também o inquebrável aqui, o unbreakable, pra evitar um possível slugzinho E um produto DSL pra gente dar uma ruchadinha no G em caso precise aí E os geradores sejam meio lentos na partida, perfeito? Bom, então é isso, espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like, deixar o comentário Vocês tão vendo que eu tô no ranking 9, porque resetou, eu não cheguei no ranking Red Então eu tava no ranking 6 sobre 20 e o jogo me jogou por 9 de novo, beleza? Bom, então é isso aí, grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre Falou, falou e eu Fui! Tamo junto! Bora, Heisenberg! Mano, esse cabelinho meio bugando ali em cima, cara Só que dá pra disfarçar, vai Deixa eu ver um pouquinho dessa skin dele aqui no... Mais clarinho aqui, ó Caralho, velho Aí, ó Ah, é um Oni, cara? Ok, é um Oni, beleza Ó, Oni, deixa eu te levar pra algum look mais decente Caraca, só tem uns loopingzinhos ruim, velho Walking Não, bateu muito cedo Agora ele pega Fica ceguinho aí por um tempo Ahn, não sei se eu tenho... É, looping muito ruim, cara Só looping ruim aqui Caralho É que eu caí Caralho Quase, 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 quase Caralho, eu não acredito, velho Toma Eu não acredito que os caras conseguiram fazer esse flashlight, velho Sério, na moral Jogarei o máximo que eu posso, dona Kate Essa é por você, velho Eu acho que ele tá de tinta Vem cá, vem cá, vem cá Ah, o cara ficou no gerador, velho Não acredito que ele ficou no gerador fazendo gen Ele viu o Oni lá, mano Ele viu muito o Oni lá, cara Ele ficou no gen Cara, que variaçãozinha ruim, velho Só looping pequeno, cara É só ele dar um double back que ele consegue o hit Pior variação possível, mano Eu botei o Ormond já pra tentar conseguir uns loopings bons Variação bem ruim Vem cá, vem cá, vem cá O que é que tem gerador aqui, ó Tem meu glifo ali pra pegar, mas A gente tem que rushar um pouco de gerador, velho Nice perk, nice perk, velho Meu Deus, ele tá com muito chinkering Nice, caralho, nice Sai fora, velho Tem mais pallet aqui Pelo menos deixou essa pallet aqui em cima, né Toma Caraca, ele não veio, cara O que? Ah, tá Tá bom Essa hitbox Eu não aguento mais Esse mapa só tem looping ruim Meu amigo, cara Só looping ruim Caraca, cara Meu Deus, é só looping ruim, mano Meu Deus, cara Não tem uma jungle gym nesse mapa, cara Acho que ali é a única jungle do mapa, velho Não, é uma elite wall Deixa eu ver Então é uma jungle Uma elite wall, eu acho, cara Não sei Velho, só tem looping desse daqui, cara Como é que eu vou loopar aqui, velho? Ele vai tirar a mina do jogo agora Boa Deixa Melhor ele não me curar do que... Cara Não tem uma saída aqui Caraca, eu não vi onde é que estão os portões, velho Ah, tem um portão ali, ó Boa, boa Bora, Heisenberg Consegui É a pior variação de Ormond que eu já vi na minha vida, velho Sério Fazer milagre pra loopar aqui É, ele pegou o Matheus GG É a última do cara Mano, essa Kate aqui tá de parabéns Ô, Kate Tu jogou muito, velho Aquele flashlight lá Ó, não vou nem esperar, cara Se ele tiver... Vai, vai que ele tem, mano Vai que ele tem... O guardião... O guardião sanguinário, eu não lembro agora Da perk E tranca o portão lá, velho Eu não quero apostar pra ver, velho Sério Caraca 7, 1, 1, 1 E 10 Esse cara com certeza já foi rank mais baixo, cara Porque ele não era tão bobinho Ele dava double back e tal Com certeza ele já foi um cara mais baixo Eu também tô rank 9 de killer Agora é um parceiro, anda, agiliza É, ó Espero que tudo... Build fechada O cara tem... Pony P3 Esse cara com certeza já foi rank em red, velho Então não dá pra dizer Ah, jogou contra o rank em 10 Vocês viram que o cara tinha noçãozinha de jogo, né? Kate God, velho Kate God Quem é esse Kate aqui? Burby, velho É BR esse Burby aqui, mano Vou mandar um salve pra esse cara Não, o cara é... É uma guria, na verdade Olha só, parabéns, mano É uma guria Eles tavam em call aí, ó Na verdade ela tava em call com fixa É, não dupla GG, mano GGzão Partidaça